Olá amigos do programa Pesca e Pescaria, Pushcraft Brasil. Estamos aqui na beira-via, beira-rio de Uberlândia, onde eu vou mostrar para vocês um método interessante de localização e orientação que eu aprendi hoje. Estou repetindo aí o método de um amigo nosso, porém, às vezes você não sabe, essa informação ainda pode saber. A orientação pelos fungos, você pode se orientar pelos fungos das árvores, ok? Geralmente o sol nasce no leste e se põe no oeste, certo? E nas árvores acontece o que? Na parte do leste as árvores ficam com a vegetação com menos fungo e no oeste elas ficam com mais fungo. Perceba bem, essa árvore aqui, a parte oeste, bastante fungo, ok? Vamos ver a do leste, a parte do leste. Eu já me orientei pela bússola, a parte de oeste tem menos fungo, certo? Mas você não faz esse método, você não pode fazer usando uma árvore só. Tem que usar várias árvores para você ter, assim, uma noção melhor e você tem uma medida melhor e uma certeza maior do que realmente você está se orientando bem. Vamos ver essa outra árvore aqui, ó. Essa outra árvore aqui, ó, por exemplo. Ó, a parte oeste da árvore está aqui, bastante fungo. Vamos ver a parte leste. Ó, nesse caso, ela está mais clara, está vendo? Ela tem uma claridade, então ela está mais clara aqui. Geralmente a parte do oeste é mais escura, olha só, para você perceber direitinho, olhando essa árvore, olha aqui. A parte mais escura. Aqui é a parte oeste e aqui é a parte leste, ok? É isso aí, amigos. Mas aprendi esse método hoje e estou compartilhando com vocês. Orientação pelos fundos das árvores. Cada região tem uma característica. Você vai, faça a medida na sua região aí, use a bússola, você faz, confere isso na selva e se algum dia precisar, você tem mais essa, mais essa forma de se orientar, usando o fundo das árvores. E vou ver se eu acho outra árvore aqui para fazer também, aqui vamos ver essa árvore aqui. Essa aqui também é uma outra árvore para a gente ver se realmente é assim mesmo. Ó, vamos perceber aqui, ó, a parte leste da árvore, está vendo? Ela tem menos fungo, vamos ver a parte oeste. Olha a parte oeste, tem bastante fungo, ó. Olha só para vocês verem, né? Então aqui, o oeste está aqui e a parte leste, vamos lá ver. Olha só, bem menos fungo, né? Está bem mais limpa na parte leste e a parte oeste a gente percebe a incidência de bastante fungo. Pois é, amigos, comprovado. Em três árvores nós confirmamos aí que a orientação pode ser feita através das árvores, orientando-se pelos fundos das árvores. Isso aí é muito interessante. Se precisar, compartilhe essa ideia com seus amigos. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Programa Pesca e Pescaria, Boostcraft, Brasil. Fui!